Música É isso aí, estamos começando mais uma aula do IDEA. E o nosso intuito aqui é com que nós possamos conhecer a Deus de forma relacional. Você está recebendo aqui informações, revelações, que se você tiver fome o suficiente, você vai buscar mais por Deus. Não vai ficar só nisso aqui que nós estamos trazendo para você, mas você vai buscar mais a Deus, isso vai gerar mais fome e mais sede em você para conhecer quem Deus é na tua vida. Quem Deus é e como Ele pode se manifestar na tua vida. Porque Ele é o que Ele é. A Bíblia diz, eu sou o que eu sou. Ele se mostrando para Moisés, Ele disse, eu sou o que eu sou. Ou seja, Ele não muda, nós já vimos isso. Deus é imutável. Mas muitas vezes nós, quando nós nos abrimos para Deus, ou seja, Ele só pode se manifestar na nossa vida mediante a abertura que eu dou para Ele. Tem muita gente que não aceita que Deus cure a todos. Então, para eles, a visão que eles têm de Deus é porque Deus não cura a todos. Mas a Bíblia diz que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, Ele é um Deus que cura a todos. Jesus andava de cidade em cidade e curava a todos. Quais foram as pessoas que Ele não conseguiu curar? Aquelas que não tiveram fé e que duvidaram no seu coração. Ou seja, não se abriram. A incredulidade fecha o coração do homem para que ele não se relacione com Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século, deste mundo, cegou o entendimento das pessoas. O que nós queremos trazer aqui? Nós queremos trazer iluminação verdade. Para que essa verdade seja o suficiente para você. Para que, crendo, Deus tenha liberdade para se manifestar na tua vida como Ele quiser. Porque Ele é Deus. E Ele nunca vai contra a sua verdade. Nós vamos ver isso. Eu quero começar com você hoje falando de um atributo de Deus. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus. E o atributo é o que eu atribuo. Porque Ele me mostra algo. Então, Deus, Ele vence as minhas batalhas. Então, o que eu atribuo a Ele? Força, honra. Ele é um Deus de vitória. Ele é um Deus que vai adiante. É um Deus que protege. Eu atribuo isso a Ele. Então, quais são esses atributos? Nós vamos ver hoje, começar a ver hoje, o último atributo desse capítulo. Que é o atributo da perfeição. E o atributo da perfeição vai dizer que Deus é perfeito. Deus é perfeito. O Deus que você serve. O Deus que eu sirvo. O Deus que se manifesta em graça, em glória, em verdade. É um Deus perfeito. É um Deus completo. É um Deus por inteiro. É um Deus sem falta de nada. Por isso a Bíblia fala da palavra sotso. Quando ela usa a palavra sotso, ela está falando da palavra completo. Perfeito. Quando você entra num relacionamento com Deus em perfeição, em salvação, você está sendo salvo. Isso quer dizer que você está voltando à originalidade de ser perfeito em Deus. É claro que existe um processo. Veja, nós somos um ser triuno. Espírito, alma e corpo. O seu espírito já foi salvo. Já é perfeito. A sua alma, os seus sentimentos, porque ainda tem a influência do mundo, está sendo salvo. E o seu corpo será salvo. Então, entenda que quando nós falamos sobre perfeição, nós estamos falando de uma perspectiva do seu interior, do seu espírito. Olha só. Mateus capítulo 5, verso 48. Jesus vai dizer o seguinte. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Mateus 5, verso 48. É um mandamento, gente. É um mandamento. Eu sei que as pessoas tentam falar muito sobre a humanidade. Não, não, não. Ninguém é perfeito. Bom, na sua alma, pode ser que sim. Nas suas atitudes externas, pode ser que sim. Mas na sua essência, sede vós perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Porque quem tem que governar na nossa vida, não é a nossa alma. Tanto que no jardim do Éden, o homem andava com os olhos da sua alma fechados. E foi só quando ele comeu o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que os olhos da sua alma se abriram, ele se afastou de Deus e aí a alma, os sentimentos, a razão começou a tomar conta do homem e não o espírito. O espírito foi criado para ter comunhão com Deus. O teu espírito foi criado para ter comunhão com Deus. É por isso que tem muita gente aí fora procurando religião. Por quê? Porque o espírito do homem foi criado para ter comunhão com Deus. E a nossa alma não terá descanso até que o nosso descanso seja achado em Deus. É o que Agostinho fala. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus e para Deus. Todo mundo nesse mundo foi criado por Deus e para Deus. E quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e nós aceitamos, nós cremos. Cremos no nosso coração. E por isso confessamos com os nossos lábios que Ele é Senhor, Ele está acima da nossa vida. Nós somos propriedade exclusiva dEle. Então a Bíblia diz que nós somos salvos. Mas peraí, as minhas atitudes às vezes não condizem. É claro, a Bíblia também diz em Romanos que a sua mente tem que ser transformada. Com base no quê? Com base na palavra e com base na sua essência, no seu espírito interior. Mas a Bíblia diz, é uma ordem, portanto, ser de vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas existe uma grande diferença entre a palavra perfeito e a palavra perfeccionista. Eu, na minha essência, sou o perfeito. Quero que você entenda isso. Na sua essência, no seu espírito, você aceitou a Jesus? Você é filho de Deus? Então, na sua essência, você é perfeito. E se as pessoas perguntarem para você, e aí, você é perfeito ou não é perfeito? Depende de que dimensão eles estão falando. Se for, talvez, nas dimensões terrenas, nas dimensões naturais, eu ainda não estou perfeito. Eu estou sendo aperfeiçoado. Mas na minha essência, em quem eu sou? Em Cristo, eu sou filho redimido, justificado. Para mim não há mais condenação porque eu estou em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida está sobre a minha vida. Eu não sou mais regido pela lei do pecado e da morte. Eu estou em Cristo. Eu sou um com Cristo. Espera aí. Se aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, e o Espírito de Deus é perfeito, então o meu Espírito, que é a minha essência, é perfeito. Mas o perfeccionismo, gente, não é uma busca saudável por excelência. A perfeição, que é a nossa essência, ela quer buscar uma excelência de conhecimento de Deus. De se parecer mais com Deus. Eu quero ser mais a imagem e semelhança de Deus. Eu quero mais de Deus. E isso vai influenciar a nossa alma. Lembre-se que a adoração é o Espírito Santo tocando no relacionamento com o nosso Espírito, que vai incendiar a nossa alma. Então a sua alma tem que ter busca por coisas mais excelentes em Deus. Mas o perfeccionismo, essa é uma busca que não é saudável por excelência. Existe uma grande diferença entre o perfeccionismo e a estrada da perfeição. Nos capacitando a fazermos o que precisamos fazer de forma saudável. A perfeição é uma pessoa, é Cristo. E se estamos em Cristo, existencialmente já encontramos a perfeição. Eu sou um com meu Deus. Eu sou o perfeito. A minha essência é perfeito. Os perfeccionistas, vejam aí nessa apostila, acreditam que erros nunca podem ser cometidos. E que os mais altos padrões de performance devem sempre ser conquistados. Eles são cheios de autodúvidas e medo da desaprovação, da ridicularização e da rejeição. Aqueles que entendem que a perfeição é uma jornada em Cristo, sentem um prazer genuíno ao tentar alcançar altos padrões. Este dirige enquanto perfeccionista é dirigido. Amados, nós temos que entender que nós estamos falando aqui de essência. E que é esse padrão, esse nível onde nós estamos que vai influenciar toda a nossa visão. Todo o nosso estilo de vida. Então, em Cristo Jesus, no teu espírito você já é perfeito. Agora, veja-se. Esse aqui é o que é interessante. Veja-se como perfeito e pegue a sua alma e adeque os seus pensamentos, as suas decisões com base nessa perfeição. Sua vida vai mudar. Porque o problema é que um homem não se vê perfeito e ele justifica isso quando ele peca. Mas eu não sou perfeito. É, mas é isso aí. A carne é fraca. Mas a Bíblia diz que o espírito é forte. O espírito está pronto. O espírito está pronto para quê? Para andar em perfeição. Para fazer a vontade de Deus. Para imaginar os sonhos de Deus. Para se abrir para Deus. Para se relacionar com Deus. Eu estou pronto. Quando você vê a palavra ruar. Que é o sopro, o vento, o espírito. É um caminho pré-determinado. O meu espírito já está esperando por essa pré-determinação. Porque não tem outra coisa para fazer no meu espírito a não ser se relacionar com Deus. E dentro dessa natureza tríplice influenciar a minha alma. Para que o meu relacionamento com Deus influencie a minha alma. O problema é que o homem tem se relacionado muito com o mundo e pouco com Deus. Então a minha alma tem calado a voz do meu espírito. E eu não tenho conseguido viver de forma plena, de forma perfeita. Aí é que está a diferença, gente. A gente só vai conseguir viver de forma perfeita. Se o meu espírito estiver dirigindo a minha vida. Com base no relacionamento com o Espírito de Deus. E aí eu coloquei na sua apostila aí. Um quadro da diferença do perfeccionista. Com a perfeição em Cristo. Os tipos de perfeccionistas. Quais são os custos do perfeccionismo. E nove sinais de um perfeccionista. Só para você entender essa diferença, a gente não vai chegar lá. Mas eu quero que você entenda que o perfeccionista é aquele que tenta atingir um padrão. Que é o padrão do Espírito fazendo as coisas segundo o padrão do mundo. Entenda isso. O mundo nunca vai conseguir com que você seja perfeito. Nunca vai fazer com que você seja perfeito. E ele sempre vai jogar essa acusação dentro de você. Você não é perfeito. Você não é perfeito. Você não precisa se preocupar com isso não. Você não é perfeito. E Deus vai continuar dizendo. Sede perfeitos. Vamos lá. Levanta esse nível. Sede perfeitos. O perfeccionista, ele vai olhar para a perfeição. E ele vai continuar fazendo as coisas como ele sempre fez. Mas ele vai olhar para a perfeição. Eu tenho que atingir. Eu tenho que fazer. Mas o padrão é o mundo. O padrão é as coisas do mundo. É a cobiça. O padrão é a luxúria. Ele vai continuar olhando para a perfeição que é Cristo. Tentar alcançar com os seus próprios métodos. Com as suas próprias religiões. Com a sua própria força. E o que ele vai trazer? Depressão, angústia. Às vezes até morte. Mas nós já estamos em Cristo. Nós já estamos em Cristo. Nós olhamos para a vida de uma perspectiva diferente. Enquanto o mundo diz. Não dá. O meu Deus com quem eu me relaciono. A quem eu adoro. Diz que dá. E eu vou. Eu vou com o meu Deus. Eu prossigo com o meu Deus. A sua perspectiva tem que ser diferente. O que nós estamos falando aqui. É algo para mudar a sua perspectiva. Para mudar o seu nível de visão. Da onde que você tem visto? De que horizonte você tem visto? Gente. Se o teu horizonte está aqui. E você está aqui embaixo. É só aqui que você vai ver. Se você levantar um pouquinho mais. Você vê o horizonte além. Você vê que existe algo além. Eternidade. Algo além do horizonte. Você é um ser eterno. Você tem que conseguir ver além do horizonte. Além. Salmos 18, 30. Diz assim. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia. O caminho, a jornada de Deus é perfeito. E nós vemos no Novo Testamento que quem é o caminho? Jesus é o caminho. O caminho de Deus é perfeito. A pessoa de Jesus é perfeita. A essência de Cristo é perfeita. E nós estamos em Cristo Jesus. Adequem as suas decisões ao Cristo que está em você. Adequem os seus pensamentos ao Cristo que está em você. Mas aí eu pergunto para você. O quanto de Cristo tem sido formado em você? Para que você tenha uma ideia completa da perfeição. Que habita em você. A perfeição habita em você, gente. O nosso desejo aqui não é fazer com que você seja perfeccionista. O nosso desejo aqui nessa escola é com que você entenda que você já tem a perfeição dentro de você. Enquanto você ficar olhando para o mundo e vendo os perfeccionistas tentando e vacilando em tudo que eles fazem. E você continua. É, não vai dar. Realmente não vai dar. Porque o rapaz é um perfeccionista. Ele tem tudo com tanta qualidade, tanta excelência. E ele não consegue porque ele não está em Cristo. E as pessoas que estão em Cristo descansam. Deus faz a sua obra através de nós. Então que tal Deus, deixar Deus fazer a sua obra? Nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos cooperadores. Deus não é perfeito porque ele faz as coisas perfeitas. O perfeccionista, ele se qualifica como perfeito porque ele faz as coisas perfeitas. Mas Deus, ele não é perfeito porque ele faz perfeito. Ele faz perfeito porque ele é perfeito. É a essência de Deus que determina como ele vai fazer as coisas. E Deus é um Deus perfeito. O que faz algo ser bom ou perfeito não é o resultado final apenas. Mas também como ele acontece. A perfeição, preste atenção, envolve o processo interior e o resultado exterior. Se você estiver andando, se você entender no seu interior que você é perfeito, no final do dia, você vai agir de forma perfeita. E o que é agir de forma perfeita? Perdoar. Andar em domínio próprio. Mansidão. Fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é andar em perfeição. Porque a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Galatas capítulo 5, 23. Contra essas coisas não há lei porque como é que alguém vai fazer algo contra algo que é perfeito? O que tem para dizer? Não tem falta, não tem falha nenhuma nesse objeto. É perfeito, não tem o que dizer. E aí? Contra essas coisas não há lei. Porque nós andamos de uma dimensão perfeita. Porque o nosso Deus é perfeito. E nós vimos aqui no Salmo 18 que o caminho de Deus é perfeito. Em que caminho você tem andado? Na nossa adoração o problema é que muitas vezes, e aí agora eu me remeto aos líderes de adoração, muitas vezes a gente tenta fazer um ambiente perfeccionista e não perfeito. A perfeição, quando nós estamos adorando a Deus juntos, é deixar o Espírito Santo fluir. E quando o Espírito Santo flui, tudo é arranjado de forma perfeita. Mateus capítulo 7, verso 13 a 23. Mateus capítulo 7, verso 13 a 23. Diz assim, Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu falei que a perfeição envolve o processo interior e o resultado exterior. Pelos seus frutos os conhecereis. Escolhem-se por ventura uvas dos cespinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João capítulo 17 diz também. João capítulo 15 também diz isso. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E fruto é algo com tempo, gente. Fruto não é algo apenas que uma pessoa diz. É isso aí, eu sou crente agora, pode comprar comigo que você não vai ter falha. Fruto é algo que vem com tempo. Nenhuma árvore, nenhuma semente de uma árvore é lançada e no próximo dia já tem uma árvore e você já está colhendo fruto. Nenhuma árvore é assim. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar para a gente que essas coisas levam tempo. A nossa vida com Deus, para que nós possamos nos adequar a essa realidade, leva tempo. Porque a Bíblia também diz que nesse mundo há várias vozes. Existe uma luta entre a carne e o teu espírito. E a carne são todos aqueles desejos humanos que são influenciados ainda pelo pecado. Porque nós estamos ainda na presença do pecado. Nós já fomos libertos do pecado. Mas ainda estamos na presença do pecado. E a Bíblia diz que nós temos que abrir mão de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Nós temos que abrir mão. Então existe essa luta. Com o tempo nós vamos ver se aquela pessoa vai dar fruto ou se não vai dar fruto. Deus é perfeito. E a sua perfeição não pode ser por fatores exteriores, mas por si mesmo. Deus é perfeito porque Ele é perfeito. Não adoramos a Deus para que Ele se sinta mais amado ou mais perfeito. Adoramos porque fomos amados perfeitamente antes mesmo de existirmos. Nos impelindo a respondermos a revelação e manifestação desse amor. Amados, essa é a nossa adoração. É isso que a perfeição do nosso espírito faz com a nossa alma. Ela nos impere, ela nos empurra. A nós respondermos a revelação e manifestação do amor de Deus. Da verdade de Deus. Amados, se você pegar essa palavra e você deixar o Espírito Santo falar com você. Rapaz, isso vai incendiar o teu coração de tal maneira que você vai ficar louco com tudo aquilo que Deus vai falar na tua vida. E como não adorar a Deus? Como não responder a essa maravilhosa graça? Como não responder a graça maravilhosa de Jesus? Oh, que nos salvou. Ele é perfeito em conhecimento. Jó 37, 15 a 16. Porventura, sabes tu como Deus os opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Deus, ele é perfeito em amor. 1 João 4, 18 a 19. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como é que nós somos aperfeiçoados em Cristo? Como é que a nossa alma é aperfeiçoada? Como é que os nossos desejos são aperfeiçoados no amor de Deus? Quando o meu Espírito, que é perfeito, que se comunica com o Espírito de Deus, que é perfeito, e ele consegue entender que o amor de Deus é perfeito, então o meu Espírito começa a passar isso para a minha razão, para a minha alma, para os meus sentimentos, e é aí que eu, no meu interior, sou aperfeiçoado de forma completa. Alma e Espírito andando juntos, trabalhando juntos para a glória do reino de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Lembra que nós falamos da revelação, de responder a revelação. Nós amamos porque Ele nos amou. E a pessoa só vai conseguir manifestar esse amor quando ela entender que Deus a ama. Deus é perfeito em vontade. Romanos 12, 2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, o que nós falamos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde é que a perfeita vontade de Deus é depositada? No teu Espírito, na tua essência, porque Deus se comunica com a tua essência. É essência com essência. Você já ouviu um versículo que diz assim, um abismo chama outro abismo? Algo de uma natureza chama outra coisa da mesma natureza, Elas se relacionam, um Espírito se relaciona com o Espírito. Corpo se relaciona com o corpo. Sentimento se relaciona com o sentimento. Deus é perfeito em conhecimento, em amor e em vontade. E é aí que nós vamos começar vendo que Deus é perfeito em três partes. Em verdade, em amor e em santidade. E eu quero começar agora falando sobre a perfeição de Deus e a sua verdade. Perdão. Deus, Ele não tem conhecimento parcial de nada. Portanto, Ele é perfeito inteiro. Lembra que perfeição fala de inteiro. Ele é perfeito em verdade. Salmo 119, 160. Na versão atualizada. Ao meio da atualizada. Diz assim, a soma da tua palavra é a verdade. Essa palavra aqui é a verdade. A soma daquilo que tu dizes é a verdade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Amados, quando Deus profere algo, Ele não é homem para que minta. Então, quando Ele diz algo, é porque aquilo é a verdade. O que Deus já depositou no teu coração? Se você é capaz de ouvir a voz de Deus, e você percebe que aquilo que você ouviu é a voz de Deus, eu digo para você, se foi Deus que disse para você, é a verdade. E vai acontecer. Enquanto você coopera com aquela verdade, ela vai acontecer. O problema é que o homem não aguenta esperar até o fim dessa jornada para ver a manifestação da verdade. Aí é que está o problema. Deus não é a verdade porque Ele sabe todas as coisas porque Ele é a verdade. Mesma coisa da perfeição. Ele não é perfeito porque Ele faz as coisas perfeitas. Ele faz as coisas perfeitas porque Ele é perfeito. É a natureza de Deus quem define o que Ele faz. Ele sabe todas as coisas porque Ele é a verdade. O que é então o conhecimento? O conhecimento, quando nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos trazendo? É quando eu acesso, eu tenho acesso à verdade, obtendo fatos da verdade. Isso é o conhecimento. O conhecimento da palavra não é apenas uma informação. O conhecimento é Deus se abrindo para você, para que você acesse a verdade. E a verdade é que Ele é. Quando Deus se manifesta através da palavra, palavra falada, palavra pregada, você está conhecendo a Deus. Isso que nós estamos querendo falar aqui, sobre conhecendo a Deus, você conhece a Deus através da sua palavra. A tua palavra é a verdade. Ou seja, para obter conhecimento, eu preciso ir ao que é perfeito ou em verdade. Por isso, o que o homem conhece é Deus quem revela. Você só pode conhecer a Deus se Deus se abrir para você. Essa é uma grande realidade. Você só pode conhecer a Deus se Deus se abrir para você. Então, Deus, Ele tem prazer em te dar da sua verdade. Mas a Bíblia diz, no Salmo 24, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Numa outra versão em inglês da The Message, diz que a amizade de Deus é para os adoradores de Deus. Quantos aí são adoradores de Deus? Nós somos adoradores de Deus. E por sermos adoradores de Deus, isso implica que nós iremos crescer em conhecimento de quem Deus é. E nós já vimos isso. Deus se abre, não para que você o conheça com a sua cabeça, mas para que você se relacione com Ele de forma cada vez mais fácil. Quando você começa a conhecer uma pessoa, você às vezes se relaciona com ela na sua igreja, lá no clube, coisa e tal. E você, poxa, aquela pessoa, e é aquele negócio meio superfície. Mas quando você começa a conhecer ela mais e mais e mais e mais, o seu relacionamento fica cada vez mais fácil. Vai chegar um tempo onde você vai poder falar uma verdade para essa pessoa sem ela ficar ofendida, sem ela se fechar para você. Por quê? Porque o relacionamento já está estabelecido. Então, Deus, Ele quer se abrir para nós. Ele quer se abrir para você. Mas as profundezas de Deus é para aqueles que estão dispostos a irem até o fim com Deus. Você está disposto a ir até o fim com Deus? Porque é esse tipo de adoradores que Deus busca. Que o adorem em Espírito e em verdade. Toda verdade vem de Deus. E quando eu escuto a verdade, eu estou tendo um relacionamento com o próprio Deus. O conhecimento verdadeiro vem de um relacionamento com Deus. A verdade, ela não é acidental. A essência da verdade, ela é pessoal. Por isso, ela é essencial e pessoal. Se você quer se relacionar com Deus, você tem que se relacionar com Deus com base na verdade, e não com aquilo que as pessoas dizem. Nós temos o cuidado aqui de pregar a verdade e de mostrar para você que o relacionamento com Deus é algo essencial e pessoal. Não queira chegar na igreja e sentar, e porque o pastor pregou uma mensagem, você acha que você tem um relacionamento com Deus porque você ouviu a mensagem. Jó falou isso antes, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu sentava na igreja, e o pastor falava sobre Jesus, e era tão lindo, a mensagem era tão maravilhosa, mas esse Jesus nunca influenciou a minha vida. Eu nunca abri o meu coração para Ele. Por quê? Porque você não considerou essa palavra aqui como verdade. E como verdade você tem que tratar essa verdade como essencial, vital e pessoal. Jeremias, é o seguinte, meu filho, come esse livro. Come, come. Bota ele para dentro e vê a bomba que ele vai ser na tua vida. Esse livro trata do ego, gente. Ele mata o nosso ego, esse livro, porque é a verdade. E a verdade vai parar todas as mentiras. Como é que você sabe que uma nota é falsa? Pela nota verdadeira. Como é que você vai saber que algo na sua vida é falso? Pela verdade. Por Deus. Veja bem, nós somos imagem e semelhança de Deus. Como é que você vai saber que você sendo a imagem e semelhança de Deus, você está agindo de forma como imagem e semelhança? Pela verdade. Quando você olha para Deus, Deus age assim. A palavra de Deus nos diz como Jesus agia. O sermão no monte, gente, é uma aula de como nós devemos nos comportar no reino de Deus. O sermão no monte fala sobre a cultura do reino de Deus. Como é que essa cultura envolve? Como é? O sermão no monte. Então, eu tenho que olhar para Deus. Veja bem, quando você nega a verdade, você nega Deus. Quando você trata a verdade de qualquer maneira, você está tratando Deus de qualquer maneira. Quando você viola a verdade, você viola o próprio Deus. Romanos 1,18, na Bíblia Viva, diz assim, Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade. Você sabia que tem muita gente na igreja que repele a verdade? Justamente porque quer continuar vivendo da forma como eles querem continuar vivendo? Você sabia que tem muita gente dentro da igreja que a verdade de Deus ela é exposta e a pessoa nega por causa do seu próprio umbigo? Nós não estamos imunes a isso, gente. Nós temos que continuar andando com Deus. Desenvolve. Ah, desenvolvei a vossa salvação. É o que Paulo fala para Timóteo, desenvolvei a vossa salvação. O teu espírito, amado, é perfeito. Mas lembre-se que dentro de você, você é espírito e alma. O homem interior, lá dentro, espírito e alma. Desenvolvei a vossa salvação a tal ponto que o seu espírito influencia a sua alma. Eu falei para você no início que o seu espírito está salvo, mas a sua alma está sendo salva. E a pessoa não consegue viver a plenitude da dimensão celestial se a sua alma disser para ele ah, ah. Não, aqui você não entra. Aqui você não faz. Aqui sou eu quem mando. Temos que ter essa consciência. O homem por inteiro, ele é espírito, alma e corpo. E aí? A manifestação do seu exterior influenciará outras pessoas. Então a nossa vida com Deus deve definir o meu relacionamento com Deus, como eu honro a Deus, como eu me aplico, como eu aceito a verdade, vai me inspirar a influenciar outros da mesma forma. Por isso os dez mandamentos. O interessante dos dez mandamentos é que quarenta por cento, ou seja, quatro mandamentos, eles se aplicam a Deus. E são os primeiros mandamentos. Tudo na Bíblia está de forma correta, gente. São os primeiros mandamentos. Deus colocou ali, pum, vai ser assim. Quatro primeiros mandamentos. Deus, quinto mandamento. Honra-lhe teu pai e tua mãe. Porque a honra do pai e da tua mãe é o link entre o divino e o natural. Entre o sobrenatural e o natural. As pessoas que não são ensinadas a honrarem pais e mães têm uma dificuldade tremenda de honrar a Deus. Porque o apóstolo João fala como é que você pode querer amar a Deus que você não vê e você não ama aquele que você vê. Então, os nossos pais, se você é pai, você tem que entender que o seu papel é ensinar a criança no caminho. E o caminho de Deus é perfeito. E o caminho quem é? Cristo. No caminho em que deve andar, é uma jornada, é vida. Honrar pai e mãe deve ser algo natural no reino de Deus. Porque vai nos ajudar a nos relacionarmos com Deus. E quando nós nos relacionarmos com Deus, nós somos impactados e aí os outros cinco mandamentos nós vamos aplicar com base não em leis, mas no nosso relacionamento com Deus. Jesus é a perfeita revelação de um Deus pessoal. Imanente, ou seja, presente e a fonte de todo conhecimento e verdade. João 8, 31, 32 diz, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se pois permanecer diz na minha palavra. Vocês sabem em João 17 que Jesus diz a minha palavra é a verdade. Sois verdadeiramente meus discípulos. ou seja, um discípulo não é aquele que professa que é discípulo, um discípulo é aquele que se coloca debaixo da palavra. Um discípulo é aquele que permanece na palavra. Sabe o que é permanecer na palavra? Não faça. Então eu vou permanecer nessa palavra. Qual é a palavra? Não faça. É obediência. Obediência é você se colocar debaixo da palavra proferida pra que você a possa suportar pra que aquela palavra seja exaltada na tua vida. Isso é obediência. E conhecereis a verdade porque só conhece a verdade quem permanece na verdade. Só conhece a verdade quem permanece na verdade. Só conhece a manifestação salvadora da verdade quem permanece na verdade. Só conhece a manifestação libertadora da verdade quem permanece na verdade até o fim. Faça o que Deus mandou você fazer porque aquilo que Ele mandou você fazer é a verdade. Gente, isso é base pra nossa adoração diária pra Deus. É do nosso relacionamento com Deus. E conhecereis a verdade a verdade vos libertará. A verdade quem é conhecida mas é repelida tem consequências devastadoras. Eu vou ler aqui alguns versículos pra você em outras versões. Na Bíblia Viva Romanos 1 21 e 22 na Bíblia Viva diz assim Sim eles bem sabiam de Deus mas não o admitiram nem o adoraram nem mesmo agradeceram a Ele todo o seu cuidado diário e depois começaram a fazer ideias tolas de como Deus seria e o que Ele queria que eles fizessem. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas dizendo-se sábios sem Deus tornaram-se em vez disso completamente tolos. Salmos 14 1 e 2 na Bíblia Viva O homem que diz Deus não existe é completamente louco O resultado dessa ideia errada é a perda da moral Quem acha que Deus não se importa com nossa vida é incapaz de fazer coisas boas e certas Lá do céu o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos procurando alguém que deseje comunhão com Ele Mas para que nós tenhamos comunhão com Deus nós temos que crer que Ele é Hebreus capítulo 11 verso 6 Aquele que se une perdão Aquele que crê em Deus deve crer que Ele é porque sem fé é impossível agradar a Deus Então o homem que diz Deus não existe é porque não anda pela fé Quem não anda pela fé não consegue agradar a Deus Provérbios 1 7 na NVI O temor do Senhor é o princípio do conhecimento mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina Segundo a Timóteo 3 7 na NVI Elas estão sempre aprendendo mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade porque não creem porque não creem com relação aos seres morais com relação nós estamos falando aqui que Deus é verdade com relação a si mesmo isso não muda é essencial a Deus mas com relação a seres morais como nós a veracidade significa inerrância infabilidade e confiabilidade infabilidade significa que não é passível de erro Deus não erra mas deu errado isso aqui na minha vida Deus mandou fazer Deus não erra porque Ele é perfeito em verdade inerrância significa que de fato Deus não ensina como verdade algo que não seja a verdade o resultado é o que confiabilidade fidelidade eu creio em Deus quando Ele quando eu eu entendo que essencialmente Deus é verdade eu posso confiar em Deus porque Ele não erra um Ele não erra dois aquilo que Ele diz não pode ser algo fora de si mesmo então é a verdade nós podemos confiar totalmente em Deus o atributo da verdade não é o atributo da natureza divina que faz com que Deus se revele perdão o atributo da verdade então é o atributo da natureza divina que faz com que Deus se revele como Ele é Deus nunca vai chegar para você e vai botar uma máscara porque se Ele colocasse uma máscara isso não seria a verdade e nós acabamos de falar que Deus Ele não pode Ele não pode Ele não ensina Ele não se mostra Ele não ensina algo como verdade se não for a verdade então Deus nunca vai se apresentar para você algo que Ele não é as pessoas fazem isso a Bíblia diz e ainda que nós sejamos infiéis Deus permanece fiel porque o homem não olha para si como a imagem semelhança de Deus então ele age segundo a carne então ele mostra para os outros muitas vezes algo que ele não é o atributo da verdade então é o atributo da natureza divina que faz com que Deus se revele como Ele é não podendo mudar com as situações Ele é o que Ele é e por isso é por isso que podemos dizer que Ele é fiel porque uma vez proferida uma palavra ela é a verdade e não pode ser alterada Isaías 55 diz que a palavra que foi enviada que foi dita não voltará para Ele vazia porque Ele é fiel e Ele vela pela sua própria palavra então esse é o tributo essencial de Deus na perfeição Ele é a verdade amém nos vemos na próxima aula Tchau